Olá, graças e paz da Nossa Senhora e Salvador, Jesus seja contigo, seja muito bem-vindo ao canal Mepagev Church, orações, eu sou o pastor Cristiano Cigalas, que Deus abençoe você. Sabe, hoje a gente teve uma notícia triste na cidade onde nós estamos, de um policial que tirou a sua própria vida, e isso parece que vai acontecendo cada vez com mais frequência. E esse vídeo é até pertinente, pelo sentido de que seria papel da Igreja tratar da alma, tratar do espírito e do corpo, tratar da tricotomia do ser humano. 1 Tessalonicense 5, 23, a Bíblia vai dizer o seguinte, E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso corpo, alma e espírito, sejam apresentados a Deus de forma irrepreensível. Cuidar do corpo físico, essa estrutura de corpo, cuidar da alma que é mente, e cuidar do espírito, alinhar os três. Tem acontecido com muita frequência pessoas que estão em posição de lidar com o público, em posição de liderança, exercendo uma posição de autoridade, que estão tirando a sua própria vida. Isso é para o mundo secular, e isso também está no meio que se diz meio evangélico, que para mim esse meio não existe. Para mim existe o termo cristão e o termo do mundo. Porque rotular como evangélico, aquele que vive o evangelho, enquadrando o evangelho, a sua vã maneira de viver, é muito fácil. O evangelho é muito mais do que enquadrar o evangelho naquilo que eu vivo. É eu me enquadrar da maneira correta que o evangelho diz que eu tenho que viver. Mas vamos voltar para o assunto hoje. Síndrome de burnout. Acomete lideranças, é um transtorno emocional, ou seja, um transtorno de alma. São problemas, são dificuldades, são tribulações, são responsabilidades que vão exercendo papel de grande importância e influência na vida de alguém, ao ponto de tirar dele toda forma de raciocínio, toda forma de controle próprio, dele perder a noção, de perder a estrutura do futuro, a fé, e aí ele tira a sua própria vida. Isso acontece com pastores, isso acontece com líderes cristãos, isso acontece com líderes no mundo empresarial, isso acontece com autoridades. E uma vez, tirando a nossa vida, nós perdemos o direito da vida eterna com Cristo. Nós ganhamos a vida eterna no sofrer. Não existe mais alternativa após a morte. Só existe alternativa para aquele que está vivo. E a alternativa é entregar a sua vida a Cristo, entregar o seu Espírito a Cristo, porque com o seu espiritual elevado, você controla o seu emocional, a sua alma, a sua mente, e controlando a sua mente, você tem controle do seu corpo. Quem controla a sua mente, controla o seu corpo. Quem controla a sua alma, controla o seu corpo. Quem controla a sua ânima, controla o seu corpo. Quem controla a sua psique, controla o seu corpo. Ou seja, quem tem controle da sua mente, também tem controle do seu corpo. E como nós estamos enfrentando problemas de ordem emocional? Como nós temos pessoas sofrendo transtornos de ordem emocional? Seja depressão, seja ansiedade, seja estresse, seja síndrome de burnout, seja qualquer outra coisa que leve um forte impacto emocional, uma dor de abandono, de rejeição, de não conquistar aquilo que almeja, uma dor de uma responsabilidade colocada, imputada sobre ela. Responsabilidade essa extrema de ter que cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar do marido, cuidar da situação, cuidar de tudo e ainda ter tempo para cuidar de si mesmo e cuidar de outras vidas. A mente não descansa, a mente não para, a mente está 24 horas funcionando e isso ao longo do tempo, ao longo dos anos vai gerando um transtorno, vai gerando um problema emocional que pode acarretar em doenças psicossomáticas, mas também que pode acarretar no suicídio, no tirar a própria vida. E assim nós perdemos a ligação com Deus de eternidade, com Cristo. Onde a igreja deveria entrar, cuidar da alma, cuidar do emocional, não somente do Espírito. Nem tudo é espiritual, tem coisas que são emocionais. E quem está com o emocional abalado, não adianta você cuidar do espiritual, porque o emocional está abalado. Nós precisamos aprender que a igreja, ela precisa tratar tanto do corpo, quanto da alma, que é da mente e do Espírito. Os pastores hoje, as lideranças hoje, não estão mais preocupadas com o emocional da igreja. Se está com depressão, se está com doença psicossomática, se está com crise de ansiedade, não querem mais saber disso, porque cuidar disso dá trabalho, exige dedicação, exige amor, exige respeito ao próximo, existe uma vida com Cristo verdadeira. Cristo tratou do temperamento, tratou da alma, da mente, daqueles doze discípulos que andaram com Ele. Nós vemos isso ao longo da Bíblia, nós vemos isso ao longo dos Evangelhos. Tanto os Evangelhos dos discípulos, quanto os Evangelhos sinóticos. A gente está falando de Marcos e de Lucas, são Evangelhos sinóticos. Marcos, discípulo de Pedro, Lucas, discípulo de Paulo. Não conviveram com Jesus, não foram discípulos de Cristo, mas foram discipulados por Pedro e Paulo. Então, nós vemos isso nos Evangelhos, um tratar, um cuidar, um carinho, um amor de Cristo, um zelo por Ele. Nós vemos Deus fazendo isso com Elias. Quando Elias entrou numa crise depressiva profunda e queria a morte, pediu a Deus a morte, por causa da palavra de Jezabel, que ele ia morrer à espada, assim como foi feito com os profetas de Baal e de Azeira. Sabe, ele entrou numa crise, numa depressão, foi para baixo de um pé de zimbro, do pé de zimbro Deus mandou ele levantar, caminhar, ele foi até uma caverna e na caverna ele se enfiou e Deus trouxe um tratamento a ele com comida, com água e mandou que ele se levantasse. Sabe, a igreja tem falado, se levanta, se levanta, se levanta, se levanta, mas não adianta falar. É necessário estender a mão para ajudar aquele que precisa se levantar e caminhar junto com aquele que precisa se levantar. Não é se levanta e vem sozinho, não, você precisa estar disposto a estar junto com ele nos momentos da dor, da aflição, a ser aquela pessoa que vai entender o que ele está passando, ser um bom ouvinte. A igreja fala demais. Nós, a igreja de Cristo, estamos falando demais e ouvindo muito pouco. As pessoas nem começam a falar, a gente já começa a dizer que Deus tem, que Deus vai, que Deus ouve o problema, ouve a situação, ouve a história, verifica como é que está a alma, como é que está o interior dessa pessoa, o que é que precisa ser tratado, o que é que precisa ser curado. Porque tem pessoas que estão entrando para a conversão com Cristo, mas não estão encontrando Cristo naqueles que estão convertendo elas, porque não estão exalando Cristo verdadeiramente, e não estão tratando da sua alma, do seu emocional. Estamos perdendo vidas. O objetivo não é ganhar almas e deixar que elas morram, o objetivo é salvar vidas. Salvar vidas, e para salvar vidas demanda tempo, demanda afeto, demanda amor, demanda parar para ouvir, demanda ajudar a caminhar, demanda carregar a carga um dos outros. Pare para pensar nisso, nessa palavra hoje. Se fosse um parente seu a tirar a sua vida, talvez você esteja, já teve esse pensamento. E essa palavra é para você hoje. Essa palavra é para você, a igreja de Cristo. Ela precisa aprender a cuidar daqueles que estão no mais puro desespero. Mateus capítulo 11, verso de número 28 em diante diz, Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, tomai de mim, que sou muito feliz do coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. Tomai o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É um convite para o único que pode tratar da sua alma, que é Cristo, mas Cristo vai tratar da sua alma através dos homens e mulheres de Deus que ele colocou para fazer isso. Só que tem pessoas que não estão tratando das almas, estão preocupadas com a sua oferta, estão preocupadas com o seu dízimo, estão preocupadas com o quanto você tem levado para a igreja. Quando, na verdade, não é esse o objetivo do Evangelho. O objetivo do Evangelho é tratar de almas, é tratar de pessoas, é cuidar de vidas, é limpar o interior para que Cristo seja o centro de todas as coisas. Então, pegue essa palavra para você, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe, deixe o seu comentário, deixe o seu like, o seu não like também, ajude. Vamos fazer essa mensagem do puro Evangelho de Cristo e genuíno. É, porque as pessoas querem ouvir uma mensagem que Deus vai te dar, que Deus vai fazer, que Deus vai acontecer, que Deus vai abrir a porta, mas nem sempre Deus quer abrir uma porta. Às vezes, antes de Deus abrir uma porta, Ele precisa fechar uma porta que leva você ao pecado. Ele precisa fechar uma porta que faz você paralisar. Ele precisa fechar uma porta que faz você tropeçar. Então, profetizar que Deus vai abrir uma porta é muito fácil. Mas dizer para o irmão, Deus vai fechar a porta, é mais complicado, porque hoje as pessoas não querem mais ouvir aquilo que Deus tem para fazer. Elas querem que Deus faça aquilo que elas têm vontade, segundo a sua concupiscência, segundo o seu interior. E por isso estão frustradas e entrando no nível de depressão, de ansiedade, de estresse, psicosomatizando doenças como câncer, como alergias, como outras coisas, porque não estão com a sua alma, com a sua mente tratada, não estão com a sua mente em Cristo. Deus abençoe a sua vida. Fique na paz do Senhor Jesus. Fique na paz do Senhor Jesus.